Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui o Key, fala Edinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje nós estamos num novo mapa de puzzle e finding e dificuldades e coisas difíceis Mas hoje é pra ficar rica É Galera, hoje nós estamos aqui no mapa Find the Golden Block Extreme Tem que ter o extremo no final, né? Extreme no final Nesse mapa, galera, a gente basicamente vai ter que achar os blocos de ouro Ou ouro o suficiente pra fazer um bloco em cada um dos mapas, tá? Em cada um dos cenários que a gente for E essa é a dificuldade, porque a gente tem que achar botão antes Tem parkour às vezes, tem coisa escondida É um mapa que promete ser difícil É um mapa que promete ser difícil Então vamos começando aqui Já vai deixando seu super like Marmata Vamos pegar aqui pelo menos 10 mil likinhos, galera Tenho certeza que a gente consegue, tá? Com toda certeza Gostou do vídeo, quer apoiar a gente? Desce ali, dá aquele tapa no joinha que ajuda demais É bem rapidinho, beleza, gente? É isso, galera, a gente conta aqui com o apoio de vocês É isso aí, também segue a gente nas redes sociais E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, beleza? É isso aí, gente Bom dia, Ziana Oi Vamos lá Vamos começar as leituras, tá? Vamos começar a leitura Explicações Explicações Você tem que encontrar o bloco de ouro em cada um dos níveis Ou você tem que fazer o bloco por você mesmo Certo Mas o primeiro desafio é encontrar o botão em cada level É encontrar o botão do nível Que está desbloqueado no lobby Aproveite Como você desbloqueou? Mas tem um site ali Bom, vamos ver Regras Fique no Game Mode 2 Divirta-se Cada level tem um bloco de dica Mas tente usar o mínimo possível, claro Ou se você quiser, você pode simplesmente ditar É um livro, não é um bloco doido Justo Não, um bloco Book Ah, gente Book Nossa, a gente é bloco É, mas é danamento Danamento E aqui são os criadores, né? Mata feito pelo Nopé Olá Pelo Minky e pelo Billy É Que é a momi Não, não é do Mirage Não é do Mirage Olha que milagre Bom, vamos lá, Dinhazinha Vamos passar aqui no start Para ver Passa você first Passei Planes Unlocked Tá? Os planes estão desbloqueados A planície Aqui a gente tem que achar o bloco de ouro Então Já estou vendo a água aqui Só que está escuro, Padidel Talvez seja Porque ela está muito funda E tem muita coisa ali embaixo, Dinha Aqui Não consigo quebrar Porque você está no Game Mode 2, né? Eu estou Ai, meu Deus Vou morrer Tem um bloco de quartzo aqui Rapaz, eu acho que é cheio de desafios Eu não consigo quebrar aqui Peraí Que vai morrer Acho que vai morrer Dezera Eu não vou aguentar Dezera Ah, meu Deus A água também Ah, meu Deus Vou me afogar Dezera Não, eu estou bem Então, peraí Vamos ver aqui Aqui em cima da montanha Não tem nada Aqui em cima da montanha Tem um Essa aqui a gente precisa se ajudar A gente tem que se esperar Aqui em cima da montanha Tem um bloco de quartzo Sim Aqui na outra também Não sei porquê Também tem um bloco de quartzo E tem um bloco de quartzo Em cima da árvore Que eu estou vendo daqui Ó Estou vendo um comando de bloco Aqui na árvore Comando de bloco? Ah, embaixo do bloco de quartzo É verdade Aqui tem também aqui Então provavelmente tem Embaixo desses daqui Ah, o botão aqui No bloco de quartzo Peraí, cadê? Onde é isso? Está bem no meio Peraí Você não viu? Não Eu não tenho vindo para cá ainda Não? Apertei A gente veio para um outro lugar Dos planes Dropper Ah, aqui é onde a gente tem Que pôr o bloco de ouro Ah, entendi É o que ele falou A gente tem que encontrar O botão para cada nível Aquele era o lugar De encontrar o botão Aqui é o lugar De achar o bloco de ouro Mano do céu Rapaz Aqui então a gente procura Para o bloco de ouro Tá Ó, tem um monte de villager Não sei se vai ter troca No meio da treta As casinhas engraçadinhas Tem carinha as casinhas aqui Ai, engraçadinha Não tem nada Villager É, pode ser que tenha troca Com o villager Aqui ó, tem gold ore Esse aqui dá gold ore Mas cara, eu não acho Que o primeiro nível Ia ser assim Ah, por quê? Ah, não sei também Só eu não acho Achei Olha, tô pegando esmeralda Esmeralda eu achei Um bloco de ouro Ah Perdão Não, não Minério de ouro Perdão Perdão Você aprende a falar Minério de ouro Eu achei um lugar aqui ó Que tem um botão Que quando eu aperto Ele me dá esmeralda Uai Olha aqui ó, esse cara aqui ó, esse cara aqui também dá minério de ouro É, ele dá minério de ouro por ferro e lápis Peraí Esse cara aqui de dentro aqui E esse daqui? Tinha um cara aqui que dava Diamante por árvore Ele dava bloco de lápis lazulho por duas madeiras Por duas madeiras Mas tem alguém que troca alguma coisa por esmeralda? Esmeralda Porque eu peguei esmeralda, cara Pra que que eu pegaria esmeralda? Pra que que teria esmeralda se eu não fosse a canada? Ah, esse é a cara aqui da árvore Ah, outro gol de ouro aqui Você achou também? Eu não peguei Posso pegar lá? Quer vir pegar? Olha aqui, tá dentro do poço O quê? O bloco de minério Desce aqui Ah, aqui ó, no cantinho ali ó, vi Então tem um ali Mas olha aqui E tem um outro lá dentro da casa do negócio lá Olha aqui Olha um buraquinho aqui Eu não consigo ver nada Consegue ver alguma coisa? Ah, peraí Peraí Que às vezes é o ângulo que você tá É É tudo uma questão de ângulo Não, não consigo ver nada Não, não consigo ver nada Aquilo Achei, consegui Tem um baú com um bloco de ouro Ah O que que foi, Diasia? Esse cara troca bloco de esmeralda por diamante Esse cara da sua frente Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses blocos de ouro Vamos começar a pegar Gol de orro, peguei Só que eu já precisar de, né Carvão Nove São nove Tem um cara aqui que ele troca cenoura por um carvãozinho Achei vidro Vidro Achei vidro Rapaz, tá ficando complexo isso aqui Complexo Complexo Não é à toa que é o extreme, né É Deixa eu ver Eu consigo pular nessa árvore Consigo ter alguma coisa nessa árvore Tem Por que que tem essa árvore maledicente aqui? Acho que aqui não tinha nada Bom, a gente achou até agora três blocos de ouro, é isso? Sim Aqui não tem nada Achei um segredinho aqui O que, Diasia? Vai no laguinho Que laguinho? Peraí que eu tô explorando Explorando Não, tem que explorar Você que terminou de explorar Aqui, ó Eu aqui, ó Oi Oi, tem um buraco aqui Todo o segredoso Rapaz, tomei um capote gigantesco Onde? Vai até o final do laguinho aqui Aham Desce aí Ah A gente, aí O que que tem? Ih, rapaz, aqui se eu cair já era Quer que eu vá? Diasia, pera Pera, paga, Diasia Dá pra abrir aqui Peguei, não precisa pular Não precisa pular Precisa defomação É só pegar Peguei O que você pegou? Um bloco de ouro De... Ore Ore de ouro, né Tem quanto já? Deu dois, mas tem três Porque eu ainda não peguei E tem mais um aqui, ó Quatro Eu tô com três aqui, gente Mas é porque eu não peguei um ali ainda Que eu tenho que pegar Da casa do ferreiro Tá Deixa eu ir pegar Pera aí Pera aí que a gente tá começando a entender Diasia, a gente tá começando a entender Quatro, a gente pegou do poço? Não, né Não, você pegou um, pegou Não, esse aqui do poço aqui Eu não peguei, não Por que você não pegou? Ah, não sei Cinco Então a gente tem cinco já Precisa de mais quatro Precisa de, é Tem um que dá pra fazer troca Tem um que dá pra fazer troca Rapaz, tá falando complexo Pera aí, você falou que era um bloco de esmeralda, né Era Então Eu vou vir aqui Ele dá um diamante Sim Aqui, ó Cinco Seis Sete Oito Nove Tem um workbench aqui em algum lugar? Tem, eu acho Pera aí Aonde? Lembra da biblioteca, né Nada resolve se a gente não tiver um workbench Já achei, ó Boadinhazinha aqui, ó Então aqui a gente vem e faz um bloco de esmeralda Bloco de esmeralda O bloco de esmeralda a gente pode trocar com quem? Ah, agora eu não lembro quem que era, o doido, né Você não Vocês são meio parecidos, né, rapaz? É, um pouquinho Você é você Troca um bloco de esmeralda por um diamante Trato feito Feito Daí O diamante Trato por madeira aqui, ó É, o diamante eu troco com você Madeira Por madeira Aí duas madeiras trocava alguma coisa com ele Duas madeiras mais vidro Eu pego um bloco de ferro Aqui duas madeiras dá um bloco de lápis lazuli com esse doido Duas madeiras dá um bloco de lápis lazuli também Então, pera aí Então eu ponho a madeira aqui Dá quatro madeiras Você vai pegar quatro madeiras pra fazer tua sorte Exatamente Duas madeiras eu ganho um bloco de lápis lazuli E desse rapaz aqui Duas madeiras mais o vidro que eu achei lá dá um bloco de ferro Certo E daí com... Cadê? Quem que era? Acho que é você Isso! Daí com você O bloco de ferro mais o bloco de lápis lazuli Mas só temos um problema Enquanto isso, isso aqui eu acho que é cenoura Dinhazinha Isso aqui é cenoura Mas como a gente vai pegar cenoura no modo que não é? Ah, verdade Então talvez... A gente precisa de uma cenoura Se eles estiverem perto Tiverem pra ser perto Eles podem passar aqui com essa colheira E ele joga no chão Mas cara, eu ia ter que esperar tudo isso? Eu acho que não Eu acho que deve ter cenoura em algum lugar pra gente pegar Dinhazinha Mas a gente abriu o que que é o canto já? Não, a gente não viu tudo A gente não viu tudo? A gente não viu tudo ainda Porque ainda faltam blocos de ouro pra gente pegar Se eu pular em cima aqui, não cai? A gente tá com seis Precisa de mais três blocos de ouro Cai! Caiu! Dinhazinha é um gênio, Dinhazinha Eu sou um gênio Dinhazinha é um gênio, gente Eu sou um gênio Daqui a gente troca ela por carvão Só que a gente ainda tem que achar o resto dos blocos de ouro A gente ainda não achou todos Dinhazinha, a gente tá com seis Faltam três Precisão de três Ai, meu Deus Rapaz, onde mais que tá? Agora você fez uma pergunta capriciosa Nossa, e é tudo escondido nesses cantinhos, né, gente? Mano, que mapa difícil Essa aqui é a primeira fase, meu irmão Agora complicou Ah, aqui é um baú Tem um baú em cima de essa árvore aqui Aqui é um baú Mas como que eu subo? Sabe que é por aqui, pela igreja? Não, mas... Como assim? Ah, pela igreja dá pra subir nas coisas, né? Pela igreja dá Pera aí É, é, pela igreja Acho que é Nossa, mas tem como fazer um parkour pra tudo até lá, gente Porque, ó, já achei mais um Então, já achei o sétimo Boa Tá ficando complexo Complexo Tá ficando complexo Vamos subir aqui, ó Sobe tudo lá em cima Vamos ver se dá pra fazer o parkour pelas árvores, gente Que é uma ideia traiçoeira Mas é uma ideia boa Ah, mais um ali, ó Onde? Achei mais um aqui, ó Bem em cima da coisa aqui, ó Nossa, tá na casa Rapaz Dinha, cadê você? Tá aqui Você tenta ir pra quê? Ah, Momo Será que você caiu, Diasinha? Eu tô parado Não tem a Momo nenhuma Eu tô parada aqui Eu tô parada aqui Diasinha, você vai lá Tá bom Tá, cadê aqui? Diasinha, você vai naquela ali Eu vou tentar ir na árvore Tá bom Árvore Então eu vou por aqui, ó Por aqui pra ir naquela árvore, eu acho, gente Enquanto isso Eu já aproveito e vendo se eu não acho nenhum aqui Nesses lugares aqui, né? Achei Pegou? Peguei Boa Aqui não tinha nada Aqui não tinha nada Tô nas árvores também aqui Ai, com esse aqui, vai faltar um só? Oi, Diasinha Mas vai faltar só um? Ah, mas como você foi aí já? Pai, eu pulei por aqui, ó Pela casa ali Eu vim aqui fazer tudo o parkour louco aqui Pula de cá E você já tá aí, já Mas eu não tô vendo nada aqui Diasinha, você não sabe o que dizer Porque não é nessa árvore, Diasinha Na outra árvore, Diasinha Ah, tá na outra Consegui Beleza Cadê? Pra onde que é que acessa? Por aqui, achei Aqui, eu tô com sete Você tem mais um, tamo com oito Falta um Falta um, cara Onde é que tá? Esse baú Esse baú é da dica Ah, Diasinha, chamo Nossa, pior que nem tava tão difícil A gente passou por cima dessa casa, cara É que a gente passou por um lado, né? Olha ali, ó É que por esse canto aqui Você passa quase não dá pra ver Só que, ó Nossa Pega aí, tem mesmo? Tem Então pega aí pra nós Ah, mano do céu Vai, Diasinha Vamos nessa, pera aí Joga aí pra... A gente precisa de mais uma cenoura Mais uma cenoura Mais uma cenoura Pula, joga aqui pra mim o ouro Isso Pega mais uma cenoura lá Pera aí Uou Eu vou colocar aqui Vou colocar você Pegou? Tem que achar o tom É, o tio do carvão Acho que era... Acho que é aquele ali que tá ali Não, não é você? Não, não é aquele ali, ó Que tá colhendo as coisas, inclusive? Não Não é É você? Não Não é você? Não, não é você Aquele aqui, então, que tá na água aqui, ó Tomando banho Tomando banho? É, esse aqui que tá na água Tomando banho aqui, ó Pega aí Me dê mais uma Mais um carvãozinho, por favor Maravilha Põe lá na fornalha Já tá lá A fornalha que tá acesa Já tá derretendo Meu Deus, gente Primeira fase É realmente, tipo, extreme mesmo, né? Extremamente difícil Difícil demais Bom, agora é só a gente esperar Ele vai pegar Vai cozinhar os três A gente vai ali no working bench Faz o bloco E coloca aqui na... Dropper? O que que é? Um dropper? É um dropper É um dropper É um liberador Oh Em português Agora E feita Tá pronto Vamos lá Agora tem que fazer Eu bloco Rapaz Vamos lá Dificultoso Me bloco a gold Vem aqui E... E... Deserto desbloqueado Daí a gente volta Pra aquela primeira fase A gente tem que achar o botão Aqui Já achei Ah, é, tá aliando Deserto Ah, muito fácil Já se botou zero Muito fácil Isso aqui é fácil Com licença O bom Parece que tá no bioma Em que a gente vai encontrar as coisas Uou Que estrutura louca, cara Nossa Que tem caixa de ficção, hein Bom, aqui temos o hintbook E... Aqui... Bom, esse aqui pode ser que a gente só tenha que encontrar o bloco de ouro, né Olha, se for vai estar... Achei um baú Pera aí, Deser Pera aí, pera aí, pera Aqui eu achei o dropper Tá, aqui tá o dropper Achei um baú É, o dropper tá aqui Aqui tem um baú também Então eu abri Aqui tem um gold ingot Ah, aqui não precisa cozinhar, então Esses aqui são os gold ingots Não precisa cozinhar Já é mais fácil Tem um gold ingot, tem um gold ingot, cadê? Mas como que você tem... Ah, tá O que foi? Eu pensei que tava preso no buraco ali Onde você pegou? Aqui, ó, aqui embaixo Aonde? Pera aí Cadê? Tá aqui, Fih Aqui, ó Tá, pegou? Peguei, tá comigo Só que tem mais aqui, hein Tem mais aqui, eu acho, hein Será? Não, dá pra ir pra lá Aqui, não dá pra sair Tá, mas... Rapaz, isso aqui é meu labirinto É... Opa, mas tem mais coisa pra esse lado aqui, ó Tem, então Por isso que eu falei Que é bem labirinto Entra aí Ih, rapaz Ih, ó Achei um lugar aqui, ó Por que que tem essa terra Ih, rapaz Tem uma terra Pode ser que a gente tenha que achar uma pá Alguma coisa Tá bem escurinho isso aqui Achei outro baú aqui Cadê? Mais uma barra de ouro Dá os ouro pra mim Tá, ó Pega um dois Vamos bater aqui Nós tá pegando os ouro Ah, não cê pôs Ah, não dá muito baú Quase que eu deixei pra trás Não vi que cê pôs ali Nossa, tá escurão aqui Cara, tá escurão demais Eu não tô venenado Rapaz, cadê? Tocha Você não trabalha com tochas? O que que é isso aqui? Não trabalhamos com tochas Desculpe Não trabalhamos com tochas Aqui Tá É, essa terra eu acho que vai ter alguma coisa a ver A gente vai em algum lugar achar uma pá Ou alguma coisa assim Tá bom, a gente já sabe onde tem Pronto Sobe aqui Tá, aqui não tem nada Aqui não tem nada A gente tá com quanto já? Três Três Faltou um cê Já é uma palavra meio forte, né? Eu diria mais pra ainda Ainda temos três Aqui Rapaz Acabou Acabou, né? Tem mais não, diz Acabou Uou Uou Olha aqui Que? Que isso, amigo Pera aí Aí é o único lugar de entrar É o único lugar que dá pra entrar Diazinha Uou Você desceu? Não Eu vou descer Tá bom Ai, pera aí É que eu quero descer Mas eu não quero cair lá embaixo Não consigo descer Não? Não Ele prende aqui, ó Ele prende aqui, ó Tem um bloco invisível aqui Será? Ele não desce, ó Põe gameado zero Se for gameado zero Você consegue ver o contorno do bloco Se tem um bloco invisível Se tem um bloco invisível a gente tem que achar um botão Alguma coisa assim pra desbloquear ele Tem que eu coloque? Ó, porque aqui, ó Vem aqui na frente Dá pra ver o Hum, hum Vamos falar Um baú ali, ó Nossa, tem um baú ali também Rapaz, mas como tu acessa esse baú? Ih, tá começando a ficar complexo Foi complexo demais já Complexo Complexosíssimo Aqui, obviamente, eu não alcanço aquele baú Hum Tá Ah, aqui, ó Coloquei O que? Tem um bloco invisível? Tem um bloco invisível mesmo Tem mesmo? Tem Tá E aqui, tem algum parkour aqui? Isso aqui me parece um parkour, hein Posso ter caído Mas não deixa de ser um parkour Nossa, onde seria um parkour aí, doido? Peraí Aqui Eu acho Eu acho que aqui é um parkour Peraí, deixa eu vir pra cá Aqui Ah, tem supercarga de parkour Ai, meu Deus Peraí Porque ele falou que tinha parkour Tinha, tinha parkour no mapa Peraí, ó Aqui tem algum botão, alguma coisa? Não Diasinha, ninguém vai falar pra você vir Diasinha Ai Nossa, vai ter coisa Mano do céu Complexo Por que tá brilhando aqui? O que? Ah, não sei Tá vendo umas partículas, tá vendo? Tem Tem umas partículas É porque é bloco pendurado, eu acho Diasinha O que? Olha onde eu consegui subir Tu conseguiu? Consegui Pulei dali, ó Nossa Vamos lá Você é, você é, você é Parece do parkour então Meu Deus Sou mestre dos parkour, gente Subi aqui Eu ainda tô procurando coisas aqui Pra onde eu posso ir agora? Eu posso tentar ir pra lá Ou eu posso tentar ir pra cá Vou tentar, vou tentar vir pra esse daqui Meu Deus do céu O que? Meu Deus do céu Tô muito parkour Diasinha Meu Deus Vamos vir Vai, só não é Tô muito parkour Tem um baú aqui mesmo Ah Mas não abre É um baú duplo Ah, ele tem aquele negócio de meio bloco aqui, ó Que às vezes dá bug Ai, no nosso dá bug Não, eu não quero nem saber T barra game mod 1 Vamos explicar por que dá bug, gente Explique por que dá bug, gente A gente joga em LAN Isso aí não dá Ó, louco Isso aí não dá bug Se você estiver jogando em servidor Servidor, servidor, servidor Servidor que ele funciona E que você tenha OP Ai, não dá bug Se não, ele dá bug Se não, ele não funciona Não é um bug Porque isso aí, pela física, não deveria acontecer Exato É que no servidor com OP, ele faz acontecer Exato É isso, é isso Obrigada Um beijo Eu não queria ter caído ainda, não Eu não queria ter caído ainda, não Tinha mais coisa pra explorar lá Agora eu não vou conseguir fazer esse pulo Porque eu fiquei duas horas pra fazer esse pulo Meu Deus do céu, Lucas Você é muito porra bonito Peraí Diasinha, peraí Peraí, peraí Não, tinha coisa ali Tinha coisa ali Mas como? Tinha mais coisa ainda Ai, meu Deus É um pulo muito difícil de fazer, gente Porque você tem que vir bem aqui E aí, conseguiu Aê, boa Boa Então, eu não sei se tinha mais coisa Mas eu quero testar Já que eu tô lá, né Não tá mais Nossa, eu fiz primeiro aquele pulo Olha, sapar aí Dá pra fazer o que com ele? Quebrar terra Ah Lembra que tinha aquelas terras lá embaixo? Lembrei Então, aqui e ali, ó Ali é alguma coisa, gente? Ali é alguma coisa É, achei mais um Ah, tô vendo que tinha negócio ali, rapaz Mas esse Momo é muito Momo Minha insistência valeu a pena? Agora vamos descer lá Naquele lugar que tinha terra Lembra que você falou? Ah, aqui tem terra Pipi, pipi, pipi Pó, 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 pó Ok, quebrei, quebrei, quebrei Quebrei, quebrei Ah, onde tava ali embaixo, né? Ah Ih, tem uma trepa aqui Pula Não dá pra pular Então passa por cima Ah, ela fechou ali O que que ela fez? Ela fechou ali, ó Quer ver? Vou apertar Sai daí Sai daí, sai Pega aqui Para Ai, cuidado Tem lava aqui, ó Eu vi, mas tem um bóu aqui, ó Tem um bóu aqui Sério? Sério Peraí, sai do sério Ah, vai dizer que ele tá com aquele negócio de meu bloco em cima também Taca o negócio de meu bloco também Ô, meu Deus Esses meus blocos Para de pôr esses meus blocos Ninguém vai jogar isso aqui em servidor, meu Deus do céu Na verdade Agora eu consigo abrir É verdade, ninguém vai jogar isso em servidor Ninguém vai jogar isso em servidor Por que eu joguei em servidor? Eu não alcanço a distância Eu não alcanço a distância Não? Não E sabe que esse negócio aqui vai avançar? Não Não, Dinha Você quase me matou Desculpa De forma completamente desnecessária Nossa, mas eu não alcanço aquele ali, Dias Ele não dá a distância do baú Vai no outro baú Bom, eu vou tentar pegar o outro aqui primeiro Peguei 5 Eu ainda estou no GameMod 0 Não é todo Tirar para senão eu morro GameMod 2 Aliás, por que eu pus no 0? Eu pus errado Deixa eu ver aqui Tem mais alguma coisa? Mas ele não fala que vai faltar no 2 também, né? Não, aqui não tem mais nada Mas tem uns botões ali, Dinhazinha Botões Botões, Dinhazinha Clica no botão Clica nos botão, Dinhazinha Você clicou? Ah, cliquei mesmo Não, acho que não deu nada Fez nada E esse? Tem mais botão ali em cima Porque tem aquele outro lá atrás Opa! Qual que você apertou? Esse daqui, ó Esse do cantinho Vou apertar de novo Não, 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 não Não, não, não Liberou aqui, ó Liberou aí Seis 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 Ih, rapaz E liberou uma subida aqui para algum lugar Deve ser onde a gente estava, não era? Não Não É um parkourzinho aqui, ó Ah, parkourzinho não É um parkourzinho Maraicaí É um parkourzinho maroto Para conseguir chegar no outro Dinhazinha Oi Faz um favor para a gente Tenta pegar aquele da lava Fica tentando pegar aquele da lava Mas como, Fih? Eu vou morrer Eu vou morrer Mas se eu morrer, eu pego É, só que se você morrer Será que você perde ele? Será que você derruba? Será que ele cai? Ah, verdade Ele acaba? Ele destrói? Eu estou aqui no shift Cadê? Onde você está? Eu estou viva Mas estou aqui, ó Oi Você está viva? Como? Eu estou no shift Eu estou no pedacinho do bloco aqui Sei lá, eu como Dinhazinha, você é um gênio, Dinhazinha Ah, sei lá Mas sei que eu estou aqui Não morri ainda É, só que Dá tempo em mim Só para você sair daí Para eu ir aí Porque senão, né Mas eu estou com o shift Eu não consigo digitar E está no shift ao mesmo tempo Mas tudo bem Você não vai morrer a tempo Dá tempo para você digitar Ah, tá Dá tempo mesmo TP Look E tem terra Será que tem mais terra Para cavocar lá em cima? Então, ok A gente vai descobrir Vamos lá Relaxa Onde que era a terra? Em cima É do baú Diferente Onde tem terra ali? Onde tem essa terra aí? Nossa, eu cavoquei tudo A terra não é para você? Algumas foram Coloca em cima da... Não vou colocar em cima da... Não, porque a gente está No Game Mod 2 Ah, verdade, é verdade Ah, tá ok É, como que eu sairia daqui? Mas você vai perder Tanto tesouro se você morrer? Ó, bem capaz Ah, Lucas não pega o ouro Não, não, não Não vou morrer Deixa eu dar tempo em você, né Dias, porque ele é Tem que ter vantagem De estar jogando de dois Ele falou que pode te dar à vontade Então, estamos aqui Ele falou que não ia citar Ele falou que não ia citar Não entendi como eu voltaria dali Não faço a menor ideia Porque tem bloco em cima Não dá para eu passar para lá Viajou aí, amigo Ou será que algum desses botões Faz alguma coisa? Não sei Não sei Aperta um botão ali, jenzinha Qualquer um? Qualquer um Principalmente aquele Que tinha feito uma coisa Aquela hora Tá Não, ele só fecha Aquela passagem ali mesmo Aqui ele não mudou em nada E viu? E para a gente voltar embora agora? É por aqui, ó Tem uma saída por aqui Só que é um parkour Mega difícil É um parkour mega difícil Porque tem a coisa Que você bate a cabeça em cima E agora? Eu nunca vou sair aí daqui Então Agora eu não sei Porque eu estou tentando Há duas horas Esse parkour e não vai Porque você bate a cabeça Não dá o ângulo do pulo Oi Tudo bem, amorzinho? Como que vai você? Você vai bom? Ou você não vai bom? É tudo uma questão de ângulo Como que você chega? Foi tão fácil Foi pela pontinha, amorzinho Não deu, né? Como que você fica? Eu não consigo fazer isso Você fez de primeira Volta ali pra baixo Que eu vou dar TP no C Pode dar Eu não consigo Você fez de primeira Eu não consigo Eu caí de novo Até bem que logo Vem Não, mas e meu orgulho Onde é que fica? Fica no lixo, amorzinho Lucas, para Pra ser orgulhosa A gente chata Vem Vem cá Bom Beniti Vai lá agora Ai Vai, pega lá Ah, esse é aquele ali Tem duas escadas Pode ser colocado em sandstone Sandstone Onde que você está vendo Sandstone? Bom, isso aqui é sandstone Mas Esse botão você apertou já? Será que é pra voltar Lá por trás? Esse botão você já apertou? Aqui pra tomar Eu caí? Oi Oi Deixa eu ver Pode ser colocado em sandstone Ah, esse aqui é um dos botões que estava lá Isso aqui é sandstone Então põe Coloquei Ai Meu Deus do céu Isso aí Estamos com oito ouros, Dina Oito? Ai, não falta um Oito, falta um Que eu não faço a menor ideia de onde pode estar Ai meu Deus, eu tenho que já ter pego tudo Devia estar no meio dessa bagunça aí embaixo E a gente não conseguiu achar Que bagunça Muito confuso esse lugar aí embaixo Tipo, naquele lugar cheio de terra Que estava aquele último baú Nós não achamos Mas Mas, mas, mas Você não está com nenhum com você, né? Não É, estou com oito só Porque nós temos o botão O livro É verdade Você quer olhar? Eu quero Ah, a gente já Foi bem, né? Foi muito bem Vamos achar muita coisa muito legal Agora a gente vai ver o último aqui, né? Vamos ver aqui Isso não é flopado, tá bom? Só que eles estão se bem Não, fica Ah Ah A primeira coisa que eu quero saber É que você é noob Que eu quero dizer que você é noob Ah, lá em cima É, lá em cima tem essa Eu não sei como que eu fiz aquele parkour Ah, não sabe, né? Agora não sabe mais Agora a risada não tem mais risada Agora a risada não tem mais risada Agora perdeu a graça A piada Ah, agora eu não sei fazer Ah, o que que eu fiz pra fazer aquele parkour, gente? Eu não sabe Sério Nem colocando uma escada ali Eu vou conseguir Ah, com a escada dá sim Se você pular daí Dá licença É, pronto Ah, com a escada foi fácil Esse botão é o que abria lá, né? É Ah, aqui, ó Achei Achei o último aqui, ó Um baú aqui Nossa, tem um buraquinho aí E a working bench tá ali embaixo Aqui, ó Aqui, a working bench Não, ó Aqui, ó Crafting table Achei Beleza Conseguimos Conseguimos Ah O que foi meio bobo, né? Tava do lado Ah Ah, mas que buraquinho safado, velho Aí Vamos Peraí, já sei que eu vou pisar na trap aqui Vamos lá Vamos colocar esse gold block horroroso E vamos terminar essa fase Vamos Meu Deus Lá vai Lá vai Ah, a gente precisou do livro Mas não precisou, né? É que a gente já tava A gente já tinha ido lá É só pra ter certeza que a gente tinha que procurar lá Porque Conseguimos Gente, que mapa mega difícil Muito difícil mesmo Mas se vocês gostaram Quero ver aquele like de vocês em baixo E se vocês quiserem a parte de dois Comenta aí que a gente traz mais Porque eu acho que ele tem umas dez fases Oito ou dez fases A gente fez duas Duas E com muita dificuldade O botão da Extreme Hills agora que ele falou É Então é aqui, ó Ela só pode é cá, aqui, ó Aqui Aqui, lá em cima Aqui, ó Aqui mesmo De boa Mas não aperta Não vou apertar Mas é isso, galera Um grande abraço Falou E fui Gente E agora um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau